Manta Manta, mantiqueira, penteadeira Purva e poltrona e peneira Porta-copo, batom, rímel, refratário Sofá, rack, relicário Ralador, tapete, toalha, craque Faqueiro, cama, cabeceira Mesa maciça ou de Buriti Deixa a beleza te encontrar aqui Deixa a beleza te encontrar aqui Deixa a beleza te fazer sorrir A beleza te encontrar aqui Deixa 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 a beleza te encontrar aqui Yeah